E Jesus disse, vós tendes o poder de os tornar desfilhos do inferno, duas vezes mais do que vocês, duas vezes mais do que vocês, duas vezes mais do que vocês, já pensou num negócio desse? Cara, é o poder extraordinário que a religião da tentativa de aumentar, de crescer, da religião que se glorifica pelos números, da religião que se exalta pela adesão, é a religião que faz contabilidade de novos crentes, chamados por Jesus de novos prosélitos, da religião que envia pessoas para esperarem o relatório que diga, conseguimos 50 novos, e eu tenho uma notícia da, olha, eles estão mais crentes do que nós. Inclusive, a gente tentou fazer uma coisa assim, um pouco mais suave na saída, e eles disseram que é isso, nós aprendemos com vocês que os rigores são totais. Então, vejam, eles se tornaram mais crentes do que nós, mais prosélitos, mais comprometidos, Jesus foi um sucesso absoluto, mas na interpretação de Jesus foi, vocês os tornaram filhos do inferno duas vezes mais do que vocês, porque vocês já são filhos do inferno, vocês só levam o inferno, só falam de inferno, só pensam em inferno, são separatistas, supremacistas, são aqueles que olham pra baixo e designam os outros como entes inferiores, e que dizem a eles que a única salvação deles é se tornarem como vocês, exatamente como vocês, e quem quiser agradar a Deus, se torne como vocês ou até mais do que vocês, porque Deus gosta de gente que exagera, de gente que fanatiza, de gente que polariza, de gente que se extrema, Deus adora alguém que seja terrivelmente prosélito, Deus ama alguém que seja terrivelmente crente, Deus ama alguém que seja terrivelmente qualquer coisa que de tão terrível tem a ver com qualquer coisa, menos com Jesus e tudo a ver com o inferno, terrivelmente filhos do inferno, terrivelmente filhos do inferno, e eu repito pela quinta vez, é Jesus falando, e dizendo que a religião tem esse poder de gerar essas transformações, não é transformação da vida, é a desfiguração humana, porque o que está aqui sendo descrito não é uma transformação, é uma desfiguração, não tem nada trans aqui, tudo aqui é diz, que vem do prefixo DI, que designa divisão, daí o próprio nome diabo, diabolos vir, desse prefixo, que é o que designa o divisor, então não há transformação, só há desfiguração, a figura original é arrebentada, é por isso que eu descobri, bem, bem novinho ainda, sentado na mesa da cozinha, da copa da nossa casa, na rua do Caracuantefé, em conversas intermináveis com meu pai, eu descobri bem cedo, e falei a ele, e papai tinha, sim, tristezas felizes com as minhas percepções, eram tristezas porque eram verdadeiras, e eram felizes, porque nem todo mundo distinguia, embora fossem tristes, mas distinguir era uma felicidade, no dia que eu cheguei para ele, falei, pai, a minha angústia é enorme, porque eu fico mandando todo mundo ir para todas as igrejas evangélicas da cidade, mas eu tenho encontrado gente na rua que me diz, olha cá, eu fui para a igreja evangélica mais próxima da minha casa, mas eu cheguei lá, o pastor é doido, os tristes são doidos, só tem maluca, e me contam o que eles disseram, e eu digo para o cara, olha, vai lá na minha igreja, porque lá o que você vai ouvir de nós é o que a gente prega na TV, e exatamente só aquilo, não tem uma coisa misteriosa para ser anunciada depois, quando vocês entrarem pela porta. E a minha conclusão para o meu pai era essa, a minha tristeza é ver que tem gente que eu mando para a igreja e depois de um tempo o cara ficou, quando ele leva a sério, quando ele se desfigura na religião, significando dizer que ele se tornou um prosélito, frequentemente eu encontro neles pessoas muito pioradas do que jamais antes, no tempo que os caras estavam aí fumando um baseado, tomando uma cerveja, indo para a balada, eles ainda eram gente mais humana do que eles se tornaram depois de ficarem fanáticos e sofrerem essa lavagem cerebral e se tornarem os seres mais insuportáveis, aqueles que aonde chegam contaminam, infeccionam, se tornaram em verdadeiras infecções, são verdadeiros covides letais que quando não matam fazem passar muito mal. E aí eu ouvi meu pai dizer meu filho, infelizmente é a verdade. E é difícil a gente pensar e admitir uma coisa assim, mas é a verdade. Isso foi há 48 anos atrás. Hoje, dentro desses 40 anos, houve uma desfiguração de mil anos de desfiguração, um aceleramento desse processo de contaminação humana. Quem me dera o Brasil ainda tivesse só 4% de crentes, e daqueles 4% que eram na sua maioria, mesmo que ignorantes, eram todavia profundamente sinceros, porque a evangelização desse país seria muito fácil. Mas agora, para se encontrar um crente que pelo menos não ensine loucura para os outros, está difícil. só se ele for mudo. E olhe lá, porque com linguagem de Libras, ele ainda contamina um bocado. Está horrível, está indescritível, está feio demais. Então, essas palavras de Jesus, que naqueles dias, ditas aos escribas e fariseus, já eram um choque, imagina o poder, a turdidor delas para quem tem mente, para quem tem coração, para quem tem consciência, para quem tem discernimento, para quem tem um coração cheio de quebrantamento. Como não chega na percepção da gente a tragédia dessa descrição? Porque se ela já era trágica, então, imaginem a tragédia dessa descrição hoje, agora, nos nossos dias.